O poder e a elegância do peixe mais luxuoso do planeta está sobre vocês, está sobre vocês. Símbolo de uma das cidades mais ricas e belas do mundo, Vigia de Nazaré. Agora é instrumento de prazer, fazendo com que você sinta fortes vibrações, através das batidas mais contagiantes, contando sempre com uma equipe de produção altamente preparada e qualificada, e a competência e agilidade dos DJs Pescadores. Olha os pescadores! Chegou a nossa vez. Estamos certos de que tudo que os nossos pescadores e pescadoras nos proporcionaram ao acreditarem na ideia do luxuoso Tamatá é digno de tudo o que vos apresentamos na atualidade. Sejam todos bem-vindos ao aquário mais luxuoso do universo. Bem-vindos! Isso é isso que se torce sim, mas eu quero ver o bem! Bate na palma da mão! E bate na palma da mão! E eu vou no rei e vocês vão no rol! Ei! Ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! 5, 4, 3, 2, 1 Bora em doida 35! Prepara a bazuca que o DJ vai pipocar! Prepara a bazuca que o DJ vai pipocar! Vai, vai! Vai pipocar! Vai pipocar! É agora! Vai, fogo! Jogo! Ei! Ei! Bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, vai! Faz o caquilhado, faz o caquilhado, faz o caquilhado, faz o caquilhado! Toma, 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 toma! Toma, 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 toma Caquilhado! O Iago tá tocando e ninguém fica amarelo! O Iago tá tocando e ninguém fica amarelo! Bora, DJ Iago! Pega essa cachorra! Agora meus pescadores vão jogar o anzol, olha! Joga o anzol, puxa o carretel! E joga o anzol! Puxa o carretel! Puxa o carritão, puxa o carritão, puxa o carritão 3, 2, 1, agora Põe o mozinho pra cima e grita Pra endoidar, pra endoidar, pra endoidar Canta aí Você me fez A sua performance no início 0, dourada, pra endoidar, pra endoidar, pra endoidar, pra endoidar, pra endoidar E bota a mãozina e grita Móliago! Mix! Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Toda a gente já fez seu corpo, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Toda a gente já fez seu corpo, quero sentir seu corpo no meu Meu parceiro Calotelo do Grau tá na área, tamo embora Calotelo Estava com a gente lá no Sírio, no Borralhos, Itaquino 35, vai no galão Vem matar logo, descejo, faz isso, aquele é verdade Vem matar logo, descejo, faz isso, aquele é verdade Vem matar logo, descejo, quando te beijo, acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo Meu parceiro DJ Marcelo, Ronaldo dos Primos Inseparáveis de Santa Maria do Guaribor Junto e misturado com a Tomaida Mike Puta matada e adentada, 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 adentada Deitada, adentada, 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 ad O POSER O PESHÃO DA AMAZÔNIA Essa é a DJ Melo produzindo sua razão Olha os maloqueiros do grau E aí Anderson, e aí Adriano O JP também tá na área Então rebola o bundão Obrigado meu irmão Anderson, Mercadinho, J.M. Frank da Nike Tá tudo na galera aí Ela quer ser tão maneiro, atrevida no caô Ela quer ser tão maneiro Vem que o pai tá ruim O pai tá ruim O pai tá ruim Iago E aí Romari O pai tá ruim Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma na xereca, na xereca Vai tomar pra cima Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma na xereca, na xereca Vai tomar Joga essa mãozinha e dá-lhe sal Sal, 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 sal Quem tá no aquário Quem tá dando valor Joga a mão pra cima e dá-lhe sal Sal, 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 sal Bota pra cima, 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 bota pra cima Você quis ir embora Olha o sal, olha o sal Olha o sal Se tu fosse milgrau não era ex Sal, 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 sal Se tu fosse milgrau não era ex Se tu fosse milgrau não era ex Para o camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu passo a secar Traz a maquininha que hoje eu passo a secar Somália, lidação Com o peixão Luxuoso Pra cima Só vocês Vai, vai Bora Bora Como é que é? Eu disse que parei botar Eu sou solteira agora DJ do baile eu vou sentar na você E aí meu parceiro Patrick da Ceasa Augusto Miranda, tamo junto Vai fogo Vai fogo Vai fogo Vai fogo Vai fogo Vai no caqueado, no gilhado, no gilhado Vai fogo Bora aí doida Bora aí doida Bora aí doida Daquele jeito Iago Aí Iago Vai um parceiro como é que é Mix Chama na voz te abraço aqui meu grande amigo Isaac do João Afarado de Santa Rosa Pola Isaac Moleque Fala cara de mal Fala cara de mal Fala cara de mal Bora no gingado Bora no gingado Bora no gingado Bora no gingado Dezera Tchaca 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 Bora 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 Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado Bora meu parceiro Alex da revista Daniel da Remochar que garoto Caqueado, caqueado, caqueado Pra cima Vérias de verão é rave no baile do doce Droga e orgia todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar que eles ficam parados Aproveita o vulgo vazado no nosso rabo Aí não dá pra passar que eles ficam parados Bora Romarinho Tchaca 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 Vai, vai Já começou a pressão do Tamata A pressão do Tamata A pressão do Tamata A pressão do Tamata Do Tamata Do Tamata Do Tamata É o peixão É o peixão Peixão da Amazônia Valeu, Patrick! Vem meu sabatã! O Peixão da Amazônia! Chega me dizendo pra eu aceitar Olha meu parceiro, o gato, o Gabriel, o Bruno e a sua primeira dama Alice Samuel, o Henrique do Baiacu também tá na área Mas ser amante, assume o seu papel de homem E aí meus top! Eu quero ser ativo Alô Frank da Nike, um abraço garoto do pescador Tamo junto Frank! Se me ama Vai ter que me assumir Não só na cama Na casa dos amigos Pra comida e por aí Vai ter que ser assim Aonde? No luxuoso tá matar Vai ter que ser assim No Peixão! No luxuoso tá matar Tá matar! Pra cima! Não! 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 É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher no Pará! DJ Betinho Isabelense! Bora raio! O Léo tocou a música de um monte de equipe, as equipes consideradas aqui de Santo Antônio do Tauá, Vigia e toda a região, mas essa aqui marcou não só na região como no Pará, no Pará inteiro, esse hino aqui ó, Alon Raí, isso aqui é da terra, não dá pra ouvir, não dá pra ouvir, só no celular. Eu vou deixar você partir, pra nunca mais voltar, você feriu meu coração, agora vai pegar, o que me fez sofrer, E aí cachorro doido, o que me fez chorar, eu vou recomeçar e de você não vou lembrar, você é página virada. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar, você é página virada, agora vai pegar, o que me fez sofrer, O que me fez chorar, agora vai pegar, o que me fez sofrer, o que me fez chorar. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Tio Isabelense. É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher, comparado. BALANÇA, BALANÇA, GLOQUE, BALANÇA! Seis uma gola! BALANÇA, BALANÇA, GLOQUE, BALANÇA, GLOQUE, BALANÇA, GLOQUE, BALANÇA, GLOQUE, BALANÇA, GLOQUE, BALANÇA, GLOQUE, BALANÇA! Em Outubro tem um TAMATÁ em Bragança! BALANÇA, BALANÇA, GLOQUE, BALANÇA, GLOQUE, BALANÇA, GOLANÇA! Aguardando o peixão em outubro! Bom dia, bom dia! A droga do cerrão te chamou pra piscina! E em novembro? Bom dia! Se dá tudo certo, estaremos em São João de Ipirabas! Pela primeira vez, o taba tá completão! Na gloca da pintada com o pentão de robocop! Na gloca da pintada com o pentão de robocop! Cheio de malote, cheio de malote! Nascinho de bandido que todas viram na costa! É só eu e o meu melota! É só eu e o meu melota! Alô, tormento! É só como isso, vou Vice-emics nas costas! A foca e na cena do点, eu troco, eu troco, eu troco de fito central Adonha, eu troco, eu troca de fito central Chama o teu vulgo malvadão, campeão! Chama o teu vulgo malvadão, campeão! Toma, toma! Chama o teu vulgo malvadão, toma, toma! Soca, soca, soca tudo pronto! Chama o teu vulgo malvadão, vai socando, vai socando, vai socando, vai socando! É a goi Luxuoso 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 O Peixão da Amazônia E o Patrick só vai de manhã Só de manhã, né? Um conto de varas E o capiteiro Só de encenada É uma bobezinha É, pai Isso é a bobezinha da GZ Vai, sobe e desce Vai, sobe e desce Vai, sobe e desce Vai, sobe e desce Se for magrinho eu me amarro no pique que eu posso mal Naquele pique que eu posso mal Naquele pique que eu posso mal Se for magrinho eu me amarro no pique que eu posso mal Naquele pique que eu posso mal Naquele pique que eu posso mal Oh, sobe e desce Sobe e desce Oh, sobe e desce Desce e sobe, top Oh, sobe e desce Sobe e desce Oh, sobe e desce Desce e sobe, top Se for magrinho eu me amarro no pique que eu posso mal Naquele pique que eu posso mal Naquele pique que eu posso mal Se for magrinha eu me amarro no pique que eu posso mal Naquele pique eu posso mal, naquele pique eu posso Bola, bora! Sobe, desce, sobe, desce Sobe, sobe, desce Olha o Frank, o Max e o Ed Nelson Sobe, desce Balecendo dos top da condição, tomando todas aqui no Tamataz Agora é meus tops! DJ Melri! Essa é a DJ Melri produzindo só sonsão Se for magrinha eu me amarro no pique que eu posso mal Naquele pique eu posso mal, naquele pique eu posso mal Se for magrinha eu me amarro no pique Meu amigo Sassá da empresa Martins Daquele pique eu posso mal, naquele pique eu posso mal Daquele pique eu faço mal Vai 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 Vai, vai! Bota a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Bota a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Bate na palminha, bate na palminha Bota pra endoidar, bota pra endoidar Vai lutar, bota agora Olha o Vitor, o vilão está aí O Frank Danai, o Aldaí, o Ficha Ficha O Anderson do Mercadinho, o JM Aqui não é no 12 E o Patrick dá sem asa Aqui não é no 12, aqui é no 14 Bota na prisão, na prisão, na prisão Bora endoidar, endoidar, endoidar Vai, vai Apaga acende, apaga acende Apaga acende, apaga acende Acende, apaga acende Cadê a torcida do Flamengo, dá um grito aí Cadê a torcida do Corinthians, dá um grito aí E São Paulo, rapaz, te sai de São Paulo! Então São Paulo tá igual o meu Santos! Só decepção! Alô, Belly! Bem, parceiro, Daniel da R. Monchark, bora, Daniel! Hei, 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 hei... Dali, 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 dali... Hoje eu vou dali a tapinha, 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 tapinha... Hoje eu vou dali a tapinha, 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 tapinha... Meu parceiro Rivaldo do Patal Atema! Safadão, safadão, safadão... Chocolate do Grau! Um abraço, Frick Donite! Boa lá, o Daí! Porque eu sou safadão, 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 porque eu sou safadão, tão tão... Júnior! Sunturine! O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu Pro céu, pro céu, pro céu, céu, céu Choupi Choupi É choupi, choupi, é choupi, choupi, é choupi, 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 choupi Pra endoidar tudo, meu tá matado Iaaaaago Só quem vai curtir o lançamento do Tamatá completo em Santo Antônio do Tauá Sírio do quilômetro 29, grave bem Sírio do 29 Iremos fazer o lançamento do Peixão da Amazônia no 29 E é como eu sempre falo pra toda a galera que o 29 é a segunda casa do Tamatá, viu? Santo Antônio do Tauá é a segunda casa do Tamatá E quem vai curtir o Peixão no Sírio do 29 completo, bota a mão pra cima aí, ó E vem comigo assim, ó Vem meu Peixão, vem meu Peixão, vem meu Peixão, vem, vem Joga essa mãozinha aí, dá-lhe dentada, dentada 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 Quem tá esperando o Tamatá no Tauá, dá um grito aí Eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? O Peixão tá bruto demais Fala aí que eu sou DJ, todo DJ meio surdo, viu? Mas o Peixão tá bruto demais Tá com tudo Ele vem aí O Peixão da Amazônia E o Augusto Miranda vai tá lá, meu irmão Vai tá lá, vai, vai É o Iago Vem, 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 vem Corzinho Desse jeito você me deixa louca Tô dando a chique toda na minha boca Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda Só eu não tenho outra, sim, só eu sou louca Chama, chama só as amiga pra tomar banho de piscina Chama só as amiga pra tomar banho de piscina É a loucura do Aquário, Arion! Agora a parada é assim, ó Ei, oh, ei Vai, vai Ei Ei Bota a pai doida pra ir, doida pra ir, doida Bota a pai doida pra ir Vem, Anderson Dia 12 de outubro tem Santo Isabel, viu? A volta do Peixão em Santo Isabel lá no zero grau 3, 2, 1 Masters de DJ Moboy Alon Dezer Pop live Enquanto é o parceiro Daniel da Raymond Shark Olha a sound aqui, ó Olha a sound aqui, ó Olha a sound aqui, ó Porra, desculpa O movimento sensual O movimento é bem sexy O movimento é bem sexy Já tá chegando o braga, a voz começa a dançar Que é uma bomba Para dançar isso aqui é bomba Para balançar isso aqui é bomba Para mexer isso aqui é bomba E a mulherada se joga Calão família trindão Preparão Não bebendo zunas Velocidíssimo aquilo Como é que é? Assim Treme 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 Treme... Be... E aí meu parceiro Gato? Alô Samuel DJ Marcelo E também o Ronaldo Os Primos Inseparáveis de Santa Maria do Guarimã Junto e misturado com meu parceiro Adonai, Donai, 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 Donai E o cachorro doido também Meu parceiro Frank da Nike Aldair Ficha Ficha Meu amigo Anderson Meu parceiro Wesley e o Frank da Seasa Tamo peixão, peixão, peixão Senta, 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 senta Aliás, é o Wesley e o Patrick da Seasa Já ia falar, pô, tem dois da Seasa Vão falando, traz no celular que a gente entende tudo errado aqui, viu O Patrick eu conheço, agora o Frank Frank da Nike Não da Seasa Apoio 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 Apo